No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez, cara, imagens exclusivas de outros ângulos do roubo, né, que ocorreu aí no jogo de Grêmio contra Flamengo 2x2 o resultado. Cara, esses dois pontos que o Grêmio deixou de ganhar vão fazer e muita falta. Não só esses dois pontos, mas alguns pontos que já aconteceram em outras rodadas que ele já trouxe aqui e mais uma vez, mais um jogo que o Grêmio é prejudicado pela arbitragem. Primeiro vídeo que eu vou mostrar são imagens aí da Rádio Pachola, parceiros aqui do canal, também depois passem no canal deles lá, se inscrevam, pode comentar que vieram pelo canal no tag. E, gurizada, eu vou comentar aqui esses lances que aconteceram, esses dois lances, que na hora do jogo, velho, na hora do jogo, eu particularmente achei que não tinha sido nada, né, porque pelo ângulo que mostram na TV, às vezes a gente não consegue ver direito e até quando eles colocam em algum outro ângulo pela TV também, eles conseguem aí fazer de uma forma muito rápida e a gente não consegue avaliar muito bem. Mas antes aí de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Com o futebol, vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga de graça no seu celular e também acompanhar as tabelas aí de todos os campeonatos de futebol que estão rolando e também acompanhar os jogos em tempo real. Tudo isso de graça, vocês podem ter agora apenas baixando, seja pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pelo link que está na descrição. Beleza? Feito isso, vamos então ver as cenas que, cara, sinceramente, chega a dar uma angústia. Uma angústia, porque o Grêmio pode, o Grêmio pode estar indo para a segunda divisão com inúmeros, inúmeros erros de arbitragem por todo o campeonato brasileiro. Olha essa cena, cara, essa jogada por este ângulo, que o Ferreira tenta infiltrar ali a marcação do Flamengo, tenta entrar dentro da grande área e o que que acontece. Na hora do jogo, a gente pensou, putz, o Ferreira se desequilibrou e caiu, mas não, velho. O zagueiro do Flamengo ali colocou a perna na frente e, mano, eu olhando essa cena aí, não tem como não ser pênalti isso, cara. Não tem como não ser pênalti. Eu, 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 sinceramente, como eu falei, eu, sinceramente, na hora, achei que o Ferreira tinha só se desequilibrado e pronto. Tinha caído ali, até na hora, quando eu estava fazendo a live lá na Buia, assistindo e comentando com o pessoal, cara, cheguei a xingar o Ferreira. Cheguei a xingar o Ferreira, falando, porra, Ferreira, mais uma jogada que tu não consegue finalizar. Mas, cara, ele estava indo finalizar o drible, ia passar pelo zagueiro do Flamengo e foi derrubado descaradamente dentro da área e o juiz nem foi ver o VAR, nem foi consultar nada. Apenas segue o jogo e pronto. Teve, eu acho que, recebeu no ponto, não, foi nada, cego o jogo. Mas ele não foi ver. Ele não foi ver. Isso, cara, é um absurdo, é um escândalo. É um escândalo. E isso é um dos lances. Eu coloquei esse como o primeiro, porque esse é o principal deles. É o lance que, pô, mano, é pra um pênalti, né? Mas a gente tem um outro lance do jogo, que foi da expulsão do Jonathan Robert. Que também, na hora do jogo, olha esse lance, olha esse lance. Na hora do jogo, velho, eu achei que realmente o Jonathan Robert tinha dado uma cotovelada no Vitinho. Não foi o que aconteceu. Olha esse lance, cara. O Jonathan Robert simplesmente foi tentar dividir a bola, Tirando o braço, inclusive. Tava até tirando o braço. Mal encostou. Ele mal encostou no Vitinho. Mal encostou. Cara, olha isso, cara. E o juiz, depois, ele fez até um sinal, né? De cotovelaço. Eu achei que tinha rolado realmente um cotovelaço. Aí sim, cara. Ou amarelo ou vermelho na hora. E o juiz simplesmente expulsou aí o Jonathan Robert, que já tinha o cartão amarelo. Velho, não era pra ser, nem falta isso. Quando mais um amarelo ou um vermelho. É inacreditável o que tá acontecendo com o Grêmio. Não vem só dessa rodada, vem de diversas rodadas atrás. Só que não adianta, né? A gente ficar trazendo aqui sempre, sempre, sempre. Vão falar que é choro. Vão falar que, pô, o Grêmio não joga nada e só quer ficar chorando. Só quer ficar tentando ganhar na arbitragem, no grito. Mas, cara, tem diversos lances. De gol do Grêmio que deram impedimento e não tava. De pênalti que não deram. De pênalti que deram injustamente. E se tu for pegar um balanço... Ah, mas o Grêmio já foi favorecido em alguns lances. Pode ter tido, cara. Pode ter tido um ou outro. Mas eu tô falando num balanço de todos os jogos. É inacreditável o número de vezes que o Grêmio é prejudicado. E o Romildo, né? O presidente do Grêmio. Junta aí o seu jurídico. Já estão encaminhando, cara, um monte de documento, tudo. Pra ver, pra tomar atitudes cabíveis aí. Contra, cara... Sei lá, velho. CBF, STJD. Porque o STJD não tá ajudando também, né? O STJD parece que tá aí pra selecionar os times que vai favorecer. Que vai desfavorecer. Porque com o Grêmio, velho. Com o Grêmio é tudo complicado. Com o Grêmio é tudo punições severas. Segunda-feira, às 13 horas da tarde, vai ter o julgamento do jogo de Grêmio contra o Palmeiras. Por conta daquela invasão que teve de alguns torcedores do Grêmio. E também por conta do Rafinha ter ofendido o árbitro do jogo. Mas, por que que isso demora tanto pro Grêmio? Agora que tá terminando o campeonato. Olha a demora. O Grêmio já foi punido antes. Antes do julgamento. Deram uma liminar que o Grêmio não poderia ter torcida. E agora? Será que eles vão manter essa punição até o final do campeonato? Mas, contra Flamengo, quando é Corinthians, quando é Palmeiras, quando é qualquer outro time, não tem essas punições tão severas. O Flamengo teve cânticos homofóbicos em diversos jogos, principalmente contra o Grêmio. E não teve uma punição tão severa como acontece com o Grêmio. É 50 mil reais e tá liberado. Não tem problema. Teve invasão em outros jogos de outros times. Também não tem problema. Torcida do Inter. Teve alguns torcedores que invadiram também no Grenal. Não tem problema. É uma multa. E pronto. Mas com o Grêmio? Com o Grêmio é multa. É punição pra torcida. É punição pro time. É punição pra tudo relacionado ao clube. É cara, se a gente for cair esse ano, se a gente realmente cair esse ano, a gente cai, mas com muita injustiça, tá? É óbvio que o Grêmio não jogou um bom futebol esse ano, mas também o Grêmio foi prejudicado em diversos jogos. E o Grêmio, se cair, não vai cair por muito, cara. Se cair, vai faltar pouquíssimos pontos. E pontos esses que a gente foi... Que faltaram pra gente em jogos pontuais, cara. Manos, a gente pode cair por dois pontos, três pontos, dependendo dos resultados que o Grêmio for fazer. Isso aí é inadmissível. Depois de tantos... Tantos jogos aí que a gente foi prejudicado. Mas enfim, só queria mostrar pra vocês mais uma vez que a gente foi prejudicado mesmo numa partida que a gente conseguiu um empate heroicamente. Podem falar o que quiser, que o Renato entregou, que não sei o que, isso e aquilo. Mas os jogadores estavam muito empenhados e conseguiram o empate com um jogador a menos e depois aí de estar perdendo o jogo de 2x0. Beleza? Gurizada, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e comenta a tua opinião também sobre isso. Ah, Noteg, é choro. Ah, Noteg, tem razão. Cara, eu quero ouvir tua opinião, mano. Seja concordando, seja discordando, seja tu gremista, colorado, flamenguista, sei lá, mano. Seja vocês torcedores de qualquer time. Comenta a tua opinião, cara. E se quiserem falar o seu time, podem falar também pra eu saber se tem mais algum torcedor de algum outro time que concorda com o que eu falo. Ou se não, é tudo choro. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri